Tá vendo? Ah, não é. Ó, meu amor, a lancheira de hoje? Já, oi. Oi, oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Só os educados irão me responder, então me deixe aqui abaixo. Se você estiver me assistindo de manhã, me deseja bom dia. Se for a tarde, boa tarde. Se for a noite, boa noite. Ou, se for madrugada, boa madrugada. Gente, bem-vindos a mais um vídeo de lancheira barra café da manhã. E aí, eu sempre falo pra vocês que gostam de usar esse canto, que é maravilhoso. Vamos começar a preparar um lanche fácil, rápido. Vou pegar um copo e vou esticar. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. E aí, eu vou juntar um no outro aqui, ó. Pra ficar uma coisa só. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou passar um pouquinho de requeijão. E aqui, vou colocar a mussarela. Aí, eu vou começar a enrolar. Ó, a gente vai enrolar tipo um rancumbole mesmo. Ó, tá vendo? Se você quiser, você pode tirar essas beiradinhas pra ficar mais uniforme. Pra ficar mais retinha. Lembrando que nada é desperdício, tá? Tudo a gente come. Esse aqui, eu mando pra dentro e já era. E aí, eu vou fazer a decoração de Halloween. Ó, tá vendo? Hum, ficou faltando. Ah, entendi. Posso usar aqui, ó. E fazer mais. Gente, já pra desocupar aqui, eu vou começar a colocar na lancheira. Ó. Colocar aqui. Vou deixar aqui assim, só pra vocês verem primeiro. Mas depois aí, eu arrumo certinho. Tá vendo? Vou começar a colocar na lancheira. Vou deixar assim em pé, só pra vocês verem certinho. Mas aí, depois eu arrumo. E aí, a outra lancheira também. Eu acho que agora eu vou fazer só com pão. Senão vai dar muito. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Ó, passa um pouquinho de mussarela. Mussarela. Passa um pouquinho de requeijão. Gente, eu tô falando baixo, porque agora são cinco e meia, viu? E aí, além de estar, tipo, muito cedo, todo mundo dormindo, meu chique-teca ainda não entendeu. Não raciocinou o que é pra acordar, acordar pra vida. Tira essa parte. Ó, fiz com um só. Aí, o que acontece? Pra ficar igual, eu vou tirar aqui, colocar aqui. Aí, agora eu coloco aqui, ó. Pronto. E aqui. Agora, sim. Não tem desigualdade. Aí, sobrou um. A gente coloca aqui no meio. Agora, tá igualzinho. Esse um, eu acho que eu posso até colocar... Deixa eu ver. Ó. É uma formiga, mas a gente finge que é uma aranha, né? E tá tudo certo. Ó. É que a gente finge que isso aqui é uma aranha. E tá tudo bonitinho. E pronto, ó. Tá vendo? Ah, moleque. Gente, aí, vou usar esses pacotinhos. Cadê o outro? Ah, tô doida. É que eu limpei. Gente, eu fiz aqui dentro, aí eu deixei ali em cima do balcão. Vou usar esses pacotinhos pra colocar esses salgadinhos aqui que eu já falei pra vocês que é maravilhoso. Nossa, ele é muito, muito bom. Dá pra colocar bolachinha. Dá pra... Colocar o que você quiser. Amendoim. Ó. Achei que tá bom. Porque aí eu vou colocar a fruta também. Opa. Sabe, chega. Ah, vocês nem tão vendo, né? Desculpa. Depois, na hora de colocar aqui, ó. Eu vou dobrar e colocar certinho. Porque cabe, tá? Dobrando aqui, ó. Ó, tá vendo? Mas eu vou deixar aqui assim só pra vocês verem a decoração. Gente, eu vou tomar uma pausa agora porque eu vou começar a preparar o café da manhã deles. Não vai ficar atrasado. Gente, aí pra combinar com a cor, né? De Halloween, esse laranja e tudo mais. O que eu vou fazer? De fruta, eu vou mandar a manga. Vou descansar aqui. Será que essa manga tá verde? Caramba, eu jurava que tava madura. Acho que ela tá verde. Poxa, deixa eu dar ela lá pras crianças, que eu não tô afim de comer agora. Eu vou dar ela lá pra eles, pra eles verem se tá amargo ou se tá docinho. Se tiver docinho, eu vou mandar mesmo assim. Peraí, dá pra eles provarem que eles estão tomando café da manhã. Gente, me ferrei. Eles falaram que tá azeda. Então, eu vou mandar mexerica. E aí, o que eu faço? Eu já tiro essa parte do caroço. Saúde! Aí, gente, tudo laranja, né? Então aí, pra ajudar na decoração, eu vou colocar essa divisória laranja e vou até mudar aqui. Esse aqui vem pra cá e esse aqui vem pra cá. E vou colocar aqui as mexericas. E aqui eu vou colocar os espetinhos. Pronto. Gente, tá assim. A lancheira temática deles. De Halloween. Ó, gente, o que vocês acharam? Que bonitinho, ó. Deixa eu apagar aqui pra ver se fica melhor pra vocês verem. Acho que assim fica melhor, será? Vou colocar aqui pra vocês verem o detalhe. Acho que aqui pega iluminação, ó. Aí, reflete ali no pacotinho. Bom, deu pra vocês verem, né? Então é essa a lancheira temática. Ó, meu amor, a lancheira de hoje. De Halloween. De Halloween. Legal, né? É. Vem me ver um pouquinho de água. Eu já vou dar o extrato de própolis pra eles. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Gostei. Ficou bonitinho. Ó. Bom, gente, então é esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários falando o que vocês acharam dessa lancheira temática de hoje. Eu achei lindinha. Muito, muito fofinha. Olha que coisa mais linda. Ó. Bem bonitinha. E vou encerrar por aqui, então. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de lancheira, Deixe aqui comentários, tá? Então, comenta várias vezes. Coloca no emoji, no coração. Porque isso me ajuda bastante, tá? E me incentiva também a gravar mais vezes. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.